canal. Canal Assis Produções, o seu canal no YouTube. Com vocês, com vocês, DJ Rebelde, DJ, 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 o maestro que a legião da saudade consagrou. Consagrou. A emoção aflou. Vamos tocar essa sequência aqui pra gente relembrar, Fernanda, as nossas abuzelas no retrô, papai. Toda vez que eu escuto sinto o corpo estremecer, a verdade que eu sou o maluquinho por você, rejeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz você dançar. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão, de DJ, 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 o Saul, Êldeel, o senhor vão tocar seu coração. Rebelde. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão, de DJ, DJ, o Saul, Êldeel, o senhor vão tocar seu coração. Sinta esse amor em Balança, o som que encanta o Pará, o show de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Quero mais, a emoção, ovo Príncipe Retro. Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer, a verdade é que eu sou maluquinho por você. De jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Rio de Janeiro, o Maxi da Mega Agência, ao lado da Primeira Dama, o seu filhote. DJ Danone, DJ Dodinho. Bora! DJ Ediel e o Rebelde. Só pra sair o seu Carlos também. E toda a sua família, seu Carlos. E o carinho respeito, muito grande pelo Maestro Rebelde. E esse amor vai começar. A mão do seu Carlos! O show de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. DJ Rebelde, na sequência. Rebelde vai tocando no aniversário do Bruninho Furacão! Qual é o som? É Príncipe Negro, o melhor som. Você pode acreditar. O som da galera se faz. Rebautar, você se soltar. O negócio da Santa Graça! Com seu coração. Chegamos, ainda demoramos, mas chegamos. Então, por aqui! O aniversário do homem, no aniversário do Bruno Furacão! Muitos gizés, muitos convidados por aqui. E a gente vem daquela palhinha de sempre. Alô, Bruno, parabéns pra você, meu irmão! Vem produzar, vem ajustar. O som da galera, melhor som não há. Quem escutar, vem balançar. É Príncipe Negro, o melhor do farol. Oh, oh, oh. Um dararara. É Príncipe Negro, o melhor som. Um dararara. Igual a esse som, melhor som não há. É Príncipe Negro, o melhor som. Você pode acreditar. O som da galera se faz. Vem balançar, você se soltar. Com o som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edilson. O som da galera de tanto fogo. Oh, oh, oh. Dararara. O primeiro será sempre o primeiro. O primeiro, primeiro. Príncipe Negro, o primeiro. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Vem ajustar. O som da galera, melhor som não há. Quem escutar. Vem balançar. É Príncipe Negro, o melhor do farol. Cosme da Santa Casa. Seu filho Kevin Domarex. E seu maninho Marx Computer. Estão juntos curtindo o show do maestro DJ Rebelde. Estão com a gente aí. Estão com a gente aí. Bora, Goste, o pedaço da casa. Não quer ver. Estão com a gente aí. Porque esse amigo Marx também dá. Todo mundo aí. Olha o Marquinho, hein. Bora, Marquinho. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. DJ Rebelde Sempre sempre no coração espada A canção que tocava Lembrava nós dois Pra cima! Sempre sempre no coração espada A canção que tocava Lembrava nós dois Qual é o som, meu irmão? O que só vão tocar no coração Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção Toca no fundo do meu coração Tudo o que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Rebelde São Paulo Caim Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo o que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Rebelde São Paulo Caim Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Encontrar alguém Imaginar um mapa Dali Vivo sem ninguém Quero fugir da sorte Dali Rebelde Só na marcante aí Vivo sem ninguém Quero fugir da sorte Só os que marcaram Relembra aí Ouro negro Ouro negro em um olhar Desperta em mim Uma emoção Onde você está Não vou aguentar Ouro atrás da sorte Puxa, eu vou sair Pra me divertir Pra me divertir Dançar essa canção Com meu amor Toca bem fundo Toca bem fundo meu coração Anderson Furacão Anderson Furacão Do meu coração Meu amor Meu amor me beija Me calha e me fale Que não passou De ilusão De um doce beijo De um doce beijo De um doce beijo E o Rebelde vai dentro Dando Vai Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui Didi Gerson Vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Itamaraty Vou ficar bem Vou ficar aqui Didi Gerson Vai tocar Nossa canção Eu vou dançar Popsom Vai tocar Seu coração Eu arrasto Povão Vai tocar Seu coração Eu arrasto Parabéns Bruno Furacão Banda Maria E o cinema E vai virando DJ Rebelde Vai meu filho Su papararará 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 Su papararará 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 Emoção Poder te sentir Te tocar Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho No olhar E diz pra mim Meu bem Eu quero te amar E o DJ? DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó Melhor de ver DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó Melhor de ver São da 5h São da 5h Como será meu alivio Rebelde vai tocando Maravilhoso Conoci teu novio Pequeno e novo e moço E sei que ele não te hiere Foi sua forma de falar Ademais tu não o amas Porque ele não dá a batalha Não sabe comprascerte Como lo haria Quero tendre paciência Porque tu não és competência Por isso me motivos Pra eu desistar DJ Itapó DJ Itapó DJ Itapó E o que tu sentes Sem a obsesión Uma ilusión Em tu pensamento Que haces em cosas Assim funciona o coração Toca remédio, vai! Aniversário do Bruno Curagão! Buried in my soul A california gold You found the lies in me That I couldn't buy DJ Itapó So when I'm out You felt bad I played all the words Every time we say That that baby It hurts It hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember Us this way DJ Itapó DJ Itapó Lovers in the night DJ Itapó It hurts We don't know How to run But down We try Toca do Burrinho Aniversário do Bruno Parabéns para você Bruno Muitos anos de vida E essa data se multiplica Por muitos anos Nós estamos aqui Mais um ano So when I'm out You felt bad I can't find the words Every time we say Goodbye Baby It hurts It hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember Us this way Oh yeah Maestro Uma saudade, uma saudade. Vai tocando, vai. Vai, rebelde, vai. Vai, rebelde, vai. Vai tocando. Wasting all my time since I was wrong To live a life all on my own I believe that maybe one day Maybe some way Love will come back home Just another dream Fading away Too many tears to play this game It's gonna be a lonely waiting Lonely and hated Destiny of love I'm thinking about you About you To be living your love again I'm thinking about you About you And I wish it won't be the same I'm thinking about you About you To be living your love again I'm thinking about you About you And I'm falling in love And I'm falling in love And now I stand here alone In the dark Without you Nothing more than I would like To be with you DJ Rebelde Uma atrás da outra Se girar de dentro, rebelde Vá, Brasile Vá, Brasile Vá, Brasile Vá, Brasile We all do in a monster match Most of the detectives Most of the boys I'm only taking calls I don't know how it happened They're all good to be so quick But all I can do Is hand it to you And you make a trick Sour Vá, Brasile A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Adilidade Korrofia CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL COMO 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 Acabrida CIDADE NO BRASIL Desde o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar e te namorar E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e seduções Meu amor, eu quero te entregar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar É uma loucura sim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Júnior e Neto E Nelsinho Rodrigues Juntos Finalmente Dali Rebelde Pra relembrar, pra relembrar, pra relembrar Vai Eu não quero mais Cansei de chorar Cansei de chorar Nada da minha dor Não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu fazer É que no show E Harrison Nels É moral DJ Rebelde O maestro da saudade O DJ O DJ Que a legião da saudade Dava-los Estamos aqui do aniversário do Bruninho Mas eu tô vendo a galera Tá todo mundo parado Eu não sei o que tá acontecendo E jurei nunca te perdoar Bora ver, bora ver, bora ver Mas agora ninguém parou Que isso é me dado a repensar Vai Rebelde Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Bora acelerar as batidas aí Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Pagoou Mas do teu amor Eu quero brincha Bora Cristiano Eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo doas no coração Diz que não vai acontecer Essa galera é do rock doido Então promete Que é a última vez Que tudo doas no coração Quem diz que não vai acontecer Outra vez É a galera do rock doido Já pra cima Meu grande amigo Bruninho Boca de Peixe 007 Meu grande amigo Anderson O Arley E o Cristiano Jurei nunca te ver E vejo a amiga Monique Também com a gente A Cátia Toda a galera Toda a equipe Furacão Estão curtindo aqui E era do Maranhão É isso? Toda a equipe Furacão que veio do Maranhão As perdida luta Pois meu coração Não quer ceder Ei, ei Contigo eu fui feliz Mas você estraga tudo Pode ser teu jeito Mas do teu amor Eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Como aqui é rebelde Então promete Que é a última vez Que tudo doas no coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é a última vez Dizem rebelde Essa aqui já tá na boca da galera É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem traz Eu não te quero Só quem nunca traiu Dá um griginho aí Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor pós-se-coo Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Que perde é quem traz Bora rebelde Sem você Não sei onde vou parar A solidão Me deixa em mim Calma que eu tô só aqui acendo Vai Baby Veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby Olhe pra trás E me pegue Baby Volte Vendo o meu coração Mas não posso mais usar Parabéns brudinho Com defeito eu sei Mas me compre Faz muitos anos de vida Vendo o meu coração Mas não posso mais usar Com defeito eu sei Mas me compre Vai rebelde Manda mais pra viver Manda zero 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 DJ rebelde Sem você Não sei onde vou parar A solidão Me deixa em mim Vendo o Pantera E toda a galera Obrigado Pantera Baby Veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby Olhe pra trás E me pegue Baby Vendo o meu coração Mas não posso mais usar Vai com defeito eu sei Mas me compre Faz com ele Não posso mais Vendo o meu coração Manda zero Vai pra cima Vai Vai pra cima Vai pra cima Atualizado Atualizado aí pra esse carnaval Tocando de tudo pra galera Se eu olho as estrelas Funk, barulho doido Pressão Tentando entender Tudo que tu imagina Foi o seu Foi ilusão Não foi Amor Foi ilusão Não foi Amor Aniversário do Bruninho Não foi Amor Manda zero zero sete Se amar é sentimento Me diga o que sentir Ou só enganou Meu coração Acreditei numa mentira Que só me fez sofrer Me prometeu na cama Seu coração Então porque logo depois Me abandonou Não deu explicação E só se foi Me deixando nessa solidão Se eu olho as estrelas Vejo você Na lua Fico tentando entender O que foi que aconteceu Foi ilusão Não foi Amor Vai rebelde Eu queria nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado A repensar Lutei pra te esquecer Mas vendi a luta Pois meu coração não quer ceder Com o dia que eu fui feliz Mas você estragou Desgraçada Pois se teu jeito Magoou Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo é dor Já pra ser a galera do canal E diz que não vai Última pelada É mais canal Não é isso? Galera do time Mais canal Valeu de 3 a 0 hoje Tá feliz Davi E diz que não vai acontecer Outra vez não Oi E o rebelde Tocando o bagulho do Anda 0, 0, 0, 7 DJ rebelde Jurei nunca te perdoar Mas agora me dei para o que sentado A repensar Lutei pra te esquecer Mas vendi a luta Pois meu coração não quer ceder Ei Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu pegou O meu coração DJ rebelde Diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é o nosso amor E aí meu filho Para cá que tu mora Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me dediquei Por nós não soube Para agora a vida A cidade O maestro da saudade Cosme da santa casa Fechado com o maestro da saudade DJ rebelde O maestro da saudade O DJ Que a legião da saudade Dava-los Um pouquinho de pressãozinha Dá pra galera Dá aquela sacudida no esqueleto Agora a gente vai mostrar A nossa realidade Né? Como assim rebelde A nossa realidade é essa aqui Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra pessoa Quem sabe Quem anda aí Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu caminho Estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais O maestro da saudade O maestro da saudade 1, 2, 3, 4 Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu